Uma briga em um bar terminou com um homem de 47 anos esfaqueado na noite de domingo. A confusão foi registrada no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Ei, Gisele, eu vou te contar um negócio. Das edições do Balan Geral de segunda, essa tá concorrendo também no derramamento de sangue, viu? Infelizmente, né, Nico? Toda segunda-feira é praticamente as mesmas histórias, só muda endereço, vítima, mas assim, na segunda-feira realmente ela é bem tensa pra gente aqui. As testemunhas contaram à polícia que o homem de 29 anos estava em um bar com outras pessoas quando chegou o outro de 47 anos e eles faziam uso de bebidas alcoólicas. E em determinado tempo, os dois começaram a discutir. Houve uma discussão ali entre eles e este homem de 29 anos teria sacado uma faca e atingido o outro homem na perna. E para se defender, a vítima ainda segurou a lâmina dessa faca e acabou se ferindo na mão. A vítima foi encaminhada pelo corpo de bombeiros, a UPA de Coronel Fabriciano. Em relação ao agressor, ele fugiu do local e ainda não foi encontrado, Nico. É, o que a Gisele falou, né? Muda a localização, muda o endereço, a pessoa, mas as cenas se repetem, né? Que tristeza, que tristeza. Em pleno 12 de junho e a gente trazendo esse tanto de sangue aqui, né? No telão do BG, fazer o quê? Obrigado, Gisele. Um abraço pra você e pro Rodney Ferreira. Viva o amor!